Música Pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade Federal do Maranhão cedia a ação global no Estado. O evento está em sua 22ª edição e o tema deste ano é qualidade de vida em saúde e segurança do trabalho. A UFMA, além de ser o local sede, ainda contribui com um grande número de alunos e professores como voluntários do evento. Esse é um exercício de cidadania que também fortalece, engrandece e torna o indivíduo cada vez mais um cidadão. A novidade desta edição é a colaboração da UFMA em serviços de saúde, como o Hospital do Olho com prevenção e encaminhamento de doenças como glaucoma, que funciona no Huzinho, e a Casa da Amizade com oferecimento de prótese mamária. Esse ano o Hospital Universitário está disponibilizando cerca de 200 profissionais na área da cardiologia, da clínica médica, da nefrologia, geriatria, oftalmologia e as ligas acadêmicas que o hospital tem. Sem falar que ligas são essas, são ligas que fazem ação educativas e preventivas e promoção de saúde na área da amamentação, na área da hipertensão, da geriatria. O espaço disponibilizado pela UFMA e a sua localização com alta densidade populacional ajudam no grande número de beneficiados. Para este ano, a previsão é de 140 mil atendimentos. A superintendente regional do SESI fala da importância da parceria com a UFMA na realização do evento. Todos fazem esse dia um dia de grandes realizações, porque os voluntários da comunidade, das empresas, junto com a UFMA, transformam esse espaço, que é a nossa universidade, porque eu também tenho orgulho de ser professora, numa cidade de cidadania, redundantemente. Em que aqui a gente aprende não apenas a nossa profissão específica, mas a melhor profissão, que é um ser humano mais responsável, com ética, com responsabilidade social. Tchau! 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 Tchau!